Olá! Você tem medo de dirigir? Dirige, é habilitado, mas não tá lá aquelas coisas, tem dificuldade pra manter o carro no engarrafamento, numa subida, nos cruzamentos e outras dificuldades? Vá no YouTube e acesse o meu canal, Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Lá você vai encontrar acolhimento emocional, dicas de treinos, pra você aprender a trocar marcha, aumentar, reduzir, pra saída de cruzamento, pro carro parar de morrer, treinos de noção de espaço com caixas de papelão pra você dominar o carro em baixíssima velocidade. Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, é o nome do meu canal no YouTube. Seja bem-vindo!